Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Alerta do Tempo, Ciência e Meio Ambiente, a transmissão simultânea. Então, fim do El Ninho em 2024? Será? O que vem por aí? Vamos ver aqui, vamos lá. Então, aqui é a região 3, 4. Esses dados aí são do CDAS, do Climate Data Assimilation System, são dados de reanálise, eu já falei sobre isso. Os dados de reanálise, eles passam por modelos. Sendo que vocês podem perceber que em nenhum momento aqui atinge esses 2 graus que eles estão falando aí. É um ninho de moderada a forte intensidade. E o que está acontecendo? Vamos lá. Na sua tela está a anomalia de temperatura subsuperficial do Pacífico Tropical para a pentada centrada no dia 14 de dezembro de 2023. Notem que os dados são do CPC da NOAA, do Climate Prediction Center. Então, podem notar também que os dados têm uma divergência nas temperaturas aí. Mas, enfim, o que acontece? O que esses dados demonstram? Que ao analisar as temperaturas do oceano nos níveis mais profundos do Pacífico Tropical, a gente nota que ainda existe uma área mais quente do normal, na porção mais central e leste, até 100 metros de profundidade. Porém, desde o final de novembro, uma bolha de águas mais frias começou a ganhar força na porção oeste do Pacífico Tropical, em níveis mais profundos, e na última semana essa bolha avançou para leste. O que eu quero dizer com isso? Que a tendência é que essa bolha de águas frias se misture com as águas mais quentes na porção central-leste nas próximas semanas e comece a enfraquecer as anomalias positivas de TSM. TSM é a temperatura da superfície do mar. Com isso, a previsão dos modelinhos já começa a indicar o enfraquecimento do elnino nos próximos meses, com uma alta probabilidade do evento terminar no mês de abril de 2024. Quando a gente dá uma olhada também em outros padrões oceânicos, além do elnino, por exemplo, a fase positiva do dipolo do Oceano Índico, que também alcançou seu pico de intensidade máxima em outubro e agora está se enfraquecendo, podendo retornar à fase neutra no início de 2024. Portanto, não esperamos uma grande influência desse padrão nos meses de verão. Então, as anomalias muito quentes de TSM, que cobrem grande parte do Atlântico Norte, têm sido o principal destaque nos últimos meses, sendo responsável, inclusive, pela temporada de furacões deste ano. Junto com o elnino, o Atlântico Norte mais quente tem desfavorecido o quê? A ocorrência de chuvas na porção norte do Brasil, agravando as condições de seca na Amazônia. Então, o elnino começa a perder força nos próximos meses, mas é óbvio, continua a impactar o clima global, junto com o Atlântico Norte, que segue mais quente que o normal, vamos dizer assim, no início de 2024. As previsões sugerem o quê? Que essas águas quentes no Atlântico Norte vão se manter no primeiro trimestre de 2024. A porção tropical do Atlântico Sul também vai estar um pouco mais quente, mas não tão quente quanto a porção norte. Além disso, todo o Índico também deve se manter mais aquecido do que o normal, mais ou menos durante os próximos três meses. Mas o que vai acontecer aí? Vamos lá. Quando a gente analisa a previsão probabilística do Enos até o trimestre de julho, agosto e setembro de 2024, isso feito pela NOA em dezembro de 2023, também a fonte é o CPC, o que acontece? As anomalias positivas de TSM, que caracterizam o El Ninho no Pacífico Tropical, continuarão acima da média, pelo menos até o trimestre de fevereiro, março e abril. E a partir daí, vai-se iniciar o enfraquecimento mais intenso da porção leste para o oeste, iniciando a transição para uma fase de neutralidade do Enos. Então, o que vai acontecer? As previsões probabilísticas da NOA apontam para a maior probabilidade de fase neutra do Enos no trimestre de abril, maio e junho. Essa probabilidade de fase neutra diminui nos trimestres seguintes, à medida que aumenta a probabilidade de laninha. Lembra quando eu postei o vídeo aqui do Dr. Molion? Então, que a gente tem que ficar atento, sobe para 44%, ficando quase igual à probabilidade de fase neutra no trimestre de julho, agosto e setembro. Isso significa que há chance de alguma laninha se formar no ano que vem? Não sabemos. Ainda é muito cedo para a gente afirmar isso. Mas, contudo, porém, entretanto, a chance existe. Está certo? Afinal, quando a gente se baseia pelo princípio da similaridade na climatologia séria, já ocorreram vezes no passado que uma laninha se formou logo após um aninho de forte intensidade, por exemplo. Está servindo como exemplo aqui. Então, vamos seguir aqui, vigilantes aqui, acompanhando. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se nos dois canais. Não perca o conteúdo. Os melhores conteúdos aqui, o melhor da informação a respeito da ciência, meio ambiente, e os boletins, previsões do tempo aqui para a sua região. Um forte abraço, estamos juntos, mexe o dedão no like, compartilhe, ajude o canal a crescer.